Peça pra todos os raparigueiros, viu? Alô, Roger? Oi! Você é raparigueiro? Rapaz! Olha! Marromelo! Vamos lá! Eita! É desse jeito! Tome! Tome! Vai, danada! Quebra, desce, remexe! Corro, pós! E o barulho é esse! Sou raparigueiro, eu sou! Hoje eu tô toadinho pra fazer amor Se quiser me ter, eu vou! Tenha mulherada, quando eu tô aqui tô Sou raparigueiro, eu sou! Hoje eu tô toadinho pra fazer amor Se quiser me ter, eu vou! Tenha mulherada, quando eu tô aqui tô Vem moreninha, vem pra cá Venha, 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 venha me dar Vem loirinha, vem pra cá Vem, 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 vem me dar Vem pinguete, vem pra cá Vem, 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 vem me dar Vem mulherada, vem pra cá Vem, 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 vem me dar Vem me dar o seu amor Quero provar o seu sabor Quero beijar na sua boca Me entregar e ver e essa coisa tá louca Vem me dar o seu amor Quero papar do seu sabor, quero beijar na sua boca Me entregar de bem nessa coisa tão louca Sou raparigueira eu sou, hoje eu tô doidinho pra fazer amor Se quiser me ter eu vou, nem a mulherada quando eu tô que tô Sou raparigueira eu sou, hoje eu tô doidinho pra fazer amor Se quiser me ter eu vou, nem a mulherada quando eu tô que tô Eita, tá todo mundo, dançando, dançando, dançando É com a voz, se embora, se embora, se embora Eita Sou raparigueira eu sou, hoje eu tô doidinho pra fazer amor Se quiser me ter eu vou, nem a mulherada quando eu tô que tô Sou raparigueira eu sou, hoje eu tô doidinho pra fazer amor Se quiser me ter eu vou, nem a mulherada quando eu tô que tô Vem moreninha, vem pra cá Vem, 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 vem me dar Vem loirinha, vem pra cá Vem, 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 vem me dar Vem patrissinha, vem pra cá Vem, 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 vem me dar Vem mulherada, vem pra cá Vem, 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 vem me dar Vem me dar o seu amor, quero provar o seu sabor Quero beijar na sua boca, me tragar e ver nessa coisa tão louca Vem me dar o seu amor, quero provar o seu sabor Na sua boca, me tragar e ver nessa coisa tão louca Sou rapaz e guerreiro eu sou, hoje eu tô doidinho pra fazer amor Se quiser de ter eu vou, nem a mulherada com o doutor que tô Sou rapaz e guerreiro eu sou, hoje eu tô doidinho pra fazer amor Se quiser de ter eu vou, nem a mulherada com o doutor que tô Se quiser de ter eu vou, nem a mulherada com o doutor que tô